Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que você confere tudo que é novidade. Eu estou sempre trazendo os principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. Hoje mais um produto no bairro da Saúde, mais precisamente na chácara inglesa, que é esse lançamento da Lavi, o Grand Square Praça da Árvore. Dá uma olhadinha, que imponência, um prédio bem grandão, como é típico da Lavi. Lavi, que é do grupo Cirela, sempre trazendo produtos de altíssimo padrão, com muita qualidade, terrenos amplos, um lazer totalmente diferenciado, mas com cara de resort. Você vai conferir as imagens do produto, vai ver que é tudo muito belo, tudo bem caprichado. Vamos falar um pouquinho da chácara inglesa, o Grand Square Praça da Árvore. Está pertinho da Avenida Jabaquara, você vai estar cinco minutinhos somente da estação Praça da Árvore, estação da linha azul do metrô, vai estar próximo também da Luiz Góes. Eu gosto de dizer que a saúde, você tem mais tranquilidade que na Vila Mariana e também um valor por metro quadrado bem melhor. O terreno vai ocupar toda a quadra, vai ter calçadas bem largas, muitas árvores, um estilo de vida para quem busca tranquilidade, conforto e quer morar num apartamento amplo e de alto padrão. Então, o Grand Square Praça da Árvore é uma ótima pedida. Vamos conferir as plantas do empreendimento. A gente tem essa planta de 65 metros quadrados, que você está conferindo. Planta de dois dormitórios. Você repara que um dos quartos tem a suíte, terraço também bem grandão. Tem uma área técnica no terraço para ficar a condensadora do ar-condicionado. Um ótimo apartamento. Segundo quarto bem amplo, com espaço para duas camas. Um ambiente perfeito para você morar com a sua família. A planta é de 65 metros quadrados. E já estou trazendo a próxima planta. Uma planta de 79 metros quadrados. Um apartamento com três dormitórios. Dá uma olhadinha. Você repara que o quarto principal é bem grandão. Tem um amplo espaço para você colocar os armários. Tem a suíte. O banheiro da suíte. Você tem janela. Então, vai ter a ventilação natural. A sala também. Bem grandona. Tem um terraço técnico junto com a lavanderia. Então, você fica com uma área de serviço bem reservada. E o terraço principal bem amplo. Dá para instalar uma mesa de jantar. Dá para reunir toda a turma para curtir seu apartamento. O Grand Square Praça da Árvore. E tem opção de planta ampliada. Tanto na planta anterior, quanto nessa metragem de 79 metros quadrados. Estou trazendo um exemplo para você ver como que fica ele sem o terceiro dormitório. Fica uma sala maior ainda. Acaba sendo uma boa alternativa. Se você não tem a família tão grande, te deixar com essa configuração. Mesmo a planta, mas com a sala ampliada. Continuando aqui com as plantas. Agora você já está vendo uma planta de 32 metros quadrados. O prédio vai ter unidades também voltadas para quem é investidor. São estúdios não residenciais. Você vai ter essa planta que vai ser a menorzinha. E vai ter também uma planta bem grandona. Uma planta de 45 metros quadrados. Dá uma olhadinha para quem busca um bom investimento aqui na saúde. É uma boa localização. Você tem um apartamento maior que o padrão dos estúdios NRs. que a gente costuma ver por aí no mercado. Uma excelente opção. Planta ok. Bora agora começar a falar dos valores aqui. Do Grand Square, Praça da Árvore. Está um preço muito bom. E mais do que isso, você vai ter uma condição de pagamento difícil de encontrar no mercado imobiliário. Está molezinha de comprar uma unidade. Seja residencial, sejam os estúdios aqui desse produto. E para você conseguir comprar no lançamento, basta entrar em contato comigo, solicitar todas as informações pelo WhatsApp, que eu vou dar andamento no seu atendimento, tirar todas as suas dúvidas, e já começar a juntar a documentação, para já deixar tudo aprovadinho e você conseguir assinar no lançamento, garantir os melhores preços, as melhores condições de pagamento e, claro, escolher o apartamento no andar que você quer, com a posição que você deseja em relação ao sol, em relação à vista, é muito importante. O quanto antes você entrar em contato comigo, os apartamentos vão estar saindo a partir de 730 mil, as unidades residenciais. Fluxo muito bom, você vai pagar somente 7% de entrada nos três primeiros meses, e depois já entram as mensais, as anuais. Eu estou com a tabela completa aqui do Grand Square Praça da Árvore. Você pode solicitar a tabela para mim e a tabela é bom que você consegue ver o valor de todas as unidades e também o fluxo de pagamento. É só enviar uma mensagem no WhatsApp que eu te mando o book do projeto e a tabela completa para você analisar. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse produto magnífico que a Lavi está trazendo. A Lavi está com uma velocidade de vendas impressionante, até porque é uma marca de muita qualidade do mercado imobiliário. Um grande abraço a todos!